Fala galera ligada no canal do GoHoller, sou o Diego Rachadel, estou aqui para fazer um vlog da GoHoller aqui, minha primeira participação, estou aqui num rolê de quinta e churipã aí, a linguiça já está na brasa, a mesa está montada, a galera está no rolê e eu estou aqui agora, olha só com quem? Com as meninas aqui, a gente vai fazer o aquecimento agora aqui, vamos fazer um sigo mestre, e quem vai largar na frente? Véu! A gente sempre faz um treino com as meninas, assim, fazendo umas brincadeiras, o sigo mestre, treino uns desafios para pular altura, fazer gap, e aí agora aqui a gente vai fazer um treino aqui, a gente vai descer, a gente vai descer essa rampa aqui, não o quarto, A gente vai descer a plataforma da rampa aqui, a base, quem que vai puxar? Eu! Valentina? Então já vamos, prepara também Bel, Laura, Naninha... E acompanha sempre vocês no GoHoller! Vocês podem descer aqui e ir lá para a Teta, pode fazer o caminho que você quiser, depois a gente vai treinar uns gaps... O que é isso? Pular! Vocês viram a Laura? A Laura tá começando agora, é praticamente o segundo relé dela de Patins Street. Ah, mas o que eu tô falando aqui com o pessoal? Quer ver como que eu pulei? Titoco aí! Titoco aí! Titoco aí! Titoco! Eu quero pedir um pedido para ele! Titoco! Eu quero pedir um pedido para ele! Faz um pedido para ele! E acompanhe todo dia a GoHoller que tá gravando vídeo para vocês! Tioco! Coisa linda, Naninha! Valeu! Partiu então, Valentina! Foi! 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 Agora a gente tá fazendo um treino de salto aqui na Quina da Pirâmide. A Laura vem primeiro! O que que... Vamos lá! Tão treinando os saltos aí! O que que você acha desse treino de salto, Naninha? Você fez esse salto na tua linha do campeonato? Fiz! E agora já tá pulando mais alto aqui no campeonato? Como é que tá? Tô porque foi você que deu o dia pra pular mais em cima! Tá pegando o ponto certo! É só treinar, né? Lá vem a Laura! Ela tá começando e tá melhorando! É! A Laura é o segundo rolê dela de Patins Street! Acho que eu já falei isso antes! Só confirmando! É o segundo rolê dela com Patins Street! Ela já tá até pegando a base de encaixar uns grinds! Né, Laura? Lá vem a Bel! Ô, Abel! Ô, Abel! Ô, Abel! Ô, Abel! É! A Bel tá pegando a base de pular aqui também, pulando alto! Ela sempre pulou com Patins de Roda Maior! O Patins da fila que ela tem, com Patins é mais leve! Então ela sempre pulou mais alto! Aí com o Street, ela tá pegando bem a base de pular com ele agora! Então vamos lá! Naninha, você vai dar mais um pulo? Lá vem a Valentina! Tem refri! As meninas que enfeitaram seus capacetes! Quer saber? Não, não, não! Vai mais um pulo! Vai lá, Naninha! Capacete da Nigli! Capacete top! Você encontra na Gorrolho! Biscuit Shop! Pode dizer, né? Haha! O que você ficou comendo? Já comeu? Uma rosca! Quem que trouxe ela? Uma rosca! É uma rosca! É uma rosca! É uma rosca! É uma rosca! O povo me eu comi! Bom, vocês estão falando de boca cheia na frente do mundo inteiro na internet! Desculpa! Diego! 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 Seguei, tchau! Desafio novo agora aqui é pular a escada, descer o dropzinho ali, a rampa pequena e depois pular em cima do banco e descer! Vou fazer um treino agora aqui de Wow Ride! Vou fazer uma Ride! A Valentina já morreu aqui, ó! O que que deu, Valentina? O que que aconteceu? Fala aí pra gente! Eu só queria descansar! Hahaha! Eu sei! Eu não sei o que aconteceu! O que que tu acha que aconteceu, Laura? Não, ela fez tipo assim... Ah, é? Chinelou? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Fala aí pra nós! É que ela queria descansar! Ah, tá! Então tu acredita nela? O que que é? Ela foi subir e deu uma de palhaça escorregou o pé e caiu com a cabeça! Ai ai ai! Vamos levantar então, Valentina! Vamos lá! Vamos treinar Wow Ride! Pra fazer Wow Ride aqui, ó! O seguinte! A gente vai vir primeiro totalmente de contra a parede! Você vai fazer o impulso do pulo, flexionando bastante o joelho, vai pular contra a parede, vai flexionar também o joelho na parede pra dar o impulso e voltar pra cá! Presta atenção no movimento! Esse é o básico pra você treinar uma Ride! Você repete esse movimento várias vezes, depois que você estiver bem confiante, você vem com um pouco de diagonal e aí você vai conseguir andar na parede! Então galera, rolei de quinta! Um pouco aí do treino com a criançada aí, essas meninas que só dão orgulho! Várias manobras, a Valentina já tá treinando há bastante tempo, já manda uns grinds, tá muito legal a evolução dela! Naninha agora aí também tá vindo no gás! A Isabel agora também, minha filha, tá mais animada aí pra treinar o street, tá muito da hora esse flow! A Laura começando agora o segundo rolê! Fica essa dica aí pra você aí na sua região, na sua pista, aquela que você mais anda, incentiva a criançada, convide pro rolê! Quando você vê aquela criança com patins de passeio, mais simples aqueles, né? Incentive! Incentive! Mostre pra ela as possibilidades! Ensine como descer a rampa, flexão do joelho, postura! Incentive! Incentive a criançada, é sempre bom formar uma nova geração aí de patinadores! E o rolê de quinta aqui, ele tem muito disso! A gente quando marcou o primeiro rolê de quinta aqui, a gente sabia que não ia ser fácil arrumar uma galera já de cara! O primeiro rolê de quinta veio seis, sete pessoas, o segundo a mesma coisa! No terceiro tinha dez, no quarto tinha quinze! Hoje quando dá vinte e cinco, trinta pessoas, a gente diz que tá fraco! Então é assim galera, tem que incentivar mesmo! Pegue aí na sua pista, escolha um dia fixo na semana, fala com seus amigos aí galera! Toda terça vai ter rolê, todo sábado vai ter rolê, todo domingo, escolha um dia! Os primeiros podem ser que sejam fracos, mas vai chegar um tempo que vai ficar na mente da galera! Todo mundo vai saber, pô, terça-feira a galera do patinista na pista! Essa é a hora! Então é uma maneira de você trazer novos patinadores! Se você acha que na sua região tem poucos patinadores, não tem ninguém, Ah, tô patinando sozinho? Tente explorar essa ideia aí! Use o seu Instagram pra isso, use o seu Facebook pra isso, use o Whatsapp pra isso, use as redes sociais ao seu favor! Marque um rolê, escolha um dia fixo e divulgue! Que todo dia tem esse rolê, que todo dia tem esse rolê, que você vai ver que em pouco tempo você vai ter parceria pra patinar com você! Essa é uma dica que eu dou, aqui deu super certo, aqui tem muito patinador começando, a energia tá muito legal! Vocês chegaram aqui pra dar tchau comigo, eu tô despedindo da galera! Vocês querem dar uma mensagem de tchau aí? Tchau! A gente viu outra pessoa em branco! Deixa o like! Valeu Valentina! E se inscreve! É isso aí galera! E aquele sininho? Tão melhor que eu! Esse aqui é o primeiro vlog que eu faço aqui! Vou até dar um salve pro Maicão que vai tirar onda de mim! Aí Maicão, agora eu sou vlogueiro, seu safado! Seguro o pitch! E acompanhe todo mundo da Gawler que eles estão gravando todos os vídeos que eles mandam pra vocês aprenderem a andar que nem todo mundo daqui! É isso aí Naninha, valeu galera! Até mais aí! Abraço! Tchau! 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 Tchau!